Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brusolim deste Insta aqui Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário Que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês E hoje galera, continuamos em casa, continuamos na quarentena E eu observei que o TikTok, ele tomou uma dimensão que eu acho que nem os donos deles não imaginavam Porque a galera tá em casa e fica fazendo TikTok, postando os seus TikToks no Instagram Coisa que quase ninguém fazia E aí o TikTok tá muito conhecido, muito, 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 muito Em meio a isso, algumas pessoas que já faziam TikTok, principalmente gringas Estão crescendo absurdamente, tipo absurdamente mesmo Tipo a Charly tá com 40 milhões de seguidores Vocês tem noção? Ela tá tipo ganhando 500 mil seguidores por dia É um negócio absurdo Tem a Edson também que tá com 30 milhões É muita gente E aí tá todo mundo fazendo TikTok Todos os artistas que vocês imaginarem estão com TikTok Neymar tá com TikTok Justin Bieber tá com TikTok Todo mundo E aí virou essa febre Todo mundo faz as dancinhas Todo mundo segue, principalmente Edson, Charly, a Lauren Toda essa galera que são as mais fortes São as maiores Fazem umas danças muito loucas E aí o mundo inteiro vai lá e fica que nem uns doidos tentando reproduzir Verdade ou não é? É verdade Então galera, hoje eu decidi trazer esse vídeo pra vocês Que é reagindo aos TikToks das gringas Das mais famosas E imitando Ou seja, eu vou tentar imitar essas danças muito loucas delas E aí a gente vai ver o que vai dar Se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir Porque eu vou falar Elas são muito profissionais É um negócio absurdo E dá pra ver que elas são tipo ginastas, sabe? Tipo dançarinas de muito tempo Elas abrem espacato Elas trazem a perna aqui, ó É um negócio absurdo Eu vi uns esses dias Elas ficam pulando com o espacato aberto Uns negócios assim, tipo Espacato, espacato Eu fico chocada Chocada, chocada, chocada Com o quanto essas meninas são... Como é que chama? Flexíveis Flexíveis Elas são muito flexíveis É um negócio absurdo Mas enfim Vou trazer dancinhas hoje pra vocês Porque esse negócio de flexibilidade ali Eu não... Tem uma coisa que eu não tenho é flexibilidade Então eu vou tentar na dança mesmo Porque a flexibilidade a gente vai deixar assim pra uma próxima vida Porque não vai estar tendo Achou que eu ia esquecer, né? De pedir o like Eu deixo o seu like Comentem quais os próximos vídeos eu devo gravar E se inscreve neste canal maravilhoso que o meu celular está tocando Então bora pro vídeo Galera, eu só vou mostrar pra vocês o que eu estou falando Eu vou deixar aqui do lado Pra vocês terem noção de como essas meninas são flexíveis Eu fico em choque Olha isso Eu fico chocada Juro, eu fico completamente chocada Isso é tipo A pessoa tem que, no mínimo Ter começado com 4 anos de idade Pra ter essa flexibilidade hoje Então vamos pra dança mesmo Porque pelo menos dançar a gente tenta, né? Porque se eu tentar abrir um espacato aqui Eu vou quebrar Gente, começou até a música aqui Eu vou quebrar todas as minhas pernas E a gente não vai mais poder gravar vídeo pro resto da vida Então bora pras danças Bom, então aproveitando que eu já comecei a mostrar a Edson Fazendo seus malabarismos Eu vou começar com uma dancinha dela Que eu particularmente achei extremamente difícil Porque, né? Eu não sei dançar Mas eu vou tentar E a gente vai tentar E vai dar tudo certo Então vai passar aqui pra vocês Enquanto eu assusto aqui, tô bem É aquela música da Beyoncé Que é Say my name, say my name Say my name, say my name Say my name, say my name Tá? Temos a dança O início é bem facilzinho E aí Say my name, say my name Aqui, mãozinha Essas coisas de mãozinha Um negocinho E vamos lá Então, ó Eu vou tentar assistir ela E... Gente, eu tô achando bem difícil Por mais que pareça ser muito fácil Eu tô achando difícil Porque ela é muito rápida E ela tem um jogo de cintura Que eu não tenho Tentar mais uma vez Ó, começa aqui Baixa a mãozinha Aí ela fala com a câmera Eu dois Aí segura a calça Aí, say my name Say my name Aqui eu achei difícil Aqui Bom, vou tentar Vou gravar pra vocês aqui E aí vou botar o dela e o meu Pra vocês compararem Este fiasco Que eu mesma estou prestes a passar Bom, galera Vocês viram aí A minha... Meu desenvolvimento Minha desenvoltura Do tiktoker Ah, inclusive Quem ainda não me segue Lá no tiktok Arroba carol brasolim Vai estar passando aqui embaixo Eu não sou a melhor Dançarina É a melhor tiktoker Mas eu trago diversão Para vocês lá Tô postando todos os dias Lá no tiktok Então me segue Arroba carol ponto brasolim E agora Vamos para o segundo vídeo Também vou pegar um vídeo Da Edson Eu gosto muito dela Eu acho que ela tem Uma desenvoltura Que é difícil de ter Eu não acho que as outras Tenham tanto Não sei se é porque Ela tem mais corpão Não sei Não sei dizer Vai passar aqui do ladinho Pra você Olha Ela tem um rebolado Um gingado Que eu gosto muito Eu acho demais Essa é bem mais fácil Bem mais simples Vamos ver Vou treinar ali Com vocês E aí depois vocês veem O resultado certinho Na realidade eu acabei de achar A Charlie dançando A mesma música também Só que ela dança diferente Ela faz um negocinho Em cima da cabeça Então eu vou permanecer Com o da Edson Que é este Que eu acabei de mostrar Para vocês E aí Eu vou tentar aqui Com vocês Fazer este ensaio maravilhoso Vamos ver Pelo que dá para entender Ombro 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 Aí faz aí boladinha E só o negocinho aqui Só que aí tem que ter O ritmozinho da música Para fazer o negocinho certinho E isso aqui também Acho que este Estou preparada Porque ele é bem mais fácil Do que o outro O outro é bem mais complicado Então Bom Vou gravar E vou botar o resultado Aí para vocês Já passei algumas vergonhas Da Edson Agora Eu vou para Charlie Vou deixar o vídeo Aqui para vocês Verem Tá Não é impossível Mas também não é a coisa Mais fácil do mundo Vocês sabem Que eu gosto Dessa coisinha aqui Então todos Que eu puder escolher Que tiver isso aqui Eu vou escolher Porque eu gosto Acho legal E depois eu uso No meu tiki-toki Também esses tiki-tokers Então Vou ensaiar E aí Gente Agora que eu percebi Né Elas tem uma carinha Muito de novinhas Elas tem tipo 15 anos Coisa mais bonitinha Da vida Não sei Elas são muito fofas Muito, 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 muito Fofas Para tu ver Elas viraram famosas Tipo Praticamente Do dia para a noite E elas são Muito estouradas Tipo Acho que as meninas Não devem estar conseguindo Sair de casa Tanto que elas estão estouradas Por causa do tiki-toki Bizarro Enfim Bora dançar Então Basicamente É Ela está aqui Aí faz a dancinha De tiki-toki Que todo mundo faz Aí aqui Aqui Levanta Levanta E cinturinha Acho que é de boa Óbvio que eu não vou ter O gingado dela Talvez não Mas a tentativa É sempre válida E falando nisso Falando em tentativa Sempre válida Eu quero saber Se vocês estão conseguindo Quero que vocês tentem Aí junto comigo E aí Comentem aqui embaixo Se vocês estão conseguindo Fazer as dancinhas Se não estão Se estão achando fácil Se estão achando difícil Enfim Bora gravar Vou botar A Charlie E a Carol Para vocês Bom galera Esse já foi um pouquinho mais fácil Agora eu vou pegar Outro da Charlie Porém Mais difícil Porque essa menina É rápida Meu Deus do céu Ela é muito rápida Sério Muito, muito, muito Bom, então vamos assistir O vídeo da Charlie Que é um pouco mais rápido Aqui Lentinho Aí lento Aí acelera Aí agora Ferrou Rápido, rápido, rápido Aí o Tananã Tananã Que é um movimento Que todo tiktoker faz E eu particularmente Acho difícil Porque Mas beleza Vamos lá Vamos tentar Negócio aqui Tan, tan, tan Aí vai devagarzinho Acelera Tu, tu, tu Bom Dois, três Vai devagar Acelera Mãozinha pra frente Pá, pá, pá E pá Ai que vergonha Vou gravar aqui E teremos A Charlie E a Carol Dançando Esta busiquinha Maravilhosa Bom Tivemos mais Essa tentativa E agora Eu vou fazer um Que é um dos mais Conhecidos Do tiktok É uma dancinha Que virou Viral Literalmente Viral E aqui Estão três Dos mais famosos Que é o Andreas Lopes Eu não sei falar A Edson E o Tony Lopes São os três Dançando Vou deixar aqui Pra vocês verem E aí Eu vou fazer Pra vocês Tem a risadinha Ha, ha, ha Daí a formiguinha E sobe Uh E é isso Bora tentar? Bora, 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 bora Ai fofinhos Eles são muito fofinhos Muito, muito, muito fofinhos Então bora Vamos lá Risadinha Aqui, aqui Aqui, aqui Formiguinha Então vamos de novo Risadinha Ha, ha, ha Ha, cla, cla Tá Acho que temos Vamos lá Bom, galerinha Espero que vocês tenham gostado Chegamos ao final Deste vídeo Eu consegui reproduzir 80% Quantos vocês acham que foi? Comentem aí embaixo Se foi bem Se foi mal Se foi péssima Se foi maravilhosa Como que foi Que nem eu sei dizer Porque eu só vou ver No final da edição Os dois um do lado do outro Então quem ficou até o final Comenta a hashtag Tik Tok Que eu vou deixar um coraçãozinho Em todo mundo que comentar Beijo meus amores Eu amo muito, 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 muito Vocês Ha, ha Ha, ha